Música Cara, cara de hoje aqui na Grêmio TV tá recebendo o nosso goleiro Marcelo Grói, seja bem-vindo Marcelão, tudo bom meu velho? Obrigado, obrigado Bom, bom participar do programa, falar com vocês aí Então tá certo, vamos ver como é que vai sair o Marcelo Grói, e já de início cara, eu te pergunto é Marcelo Grói ou Marcelo Grói velho? Cara, eu desde pequeno minha família era Grói mas quando eu comecei a jogar o pessoal falou Grói, Grói, Grói e não me importa não me importa pra mim é diferente, até porque não tem aquela o trema em cima do O acentinho sei lá, essas coisas de português aí eu aceito na boa tanto Grói como Grói, tranquilo cara, quem é que o Marcelo Grói em uma palavra velho? cara, família família tem algum apelido, cara? tanto em casa quanto aqui dentro do vestiário eu quero saber se tu vai abrir aí se tem um apelido de vestiário aí velho cara os caras me chamam de mamar, né pro Marcelo, né os caras me chamam de mamar é o que a galera me chama aí e em casa tem esse apelido também? não, não em casa não em casa em casa pra minha mãe eu sou o Nene, né o Nene filho único mas dentro de casa com a minha esposa é amor é bem essas coisas aí de casal, né cara, o Marcelo Grói fora dos gramados é? cara, como eu disse um cara muito família é um cara caseiro é quando vou quando posso vou pra minha terra natal campo bom ver minha mãe ver minha família gosto muito de lá é uma cidade diferente de Porto Alegre mais tranquila, né uma cidade menor é e eu eu brinco, né que lá tudo se faz em cinco minutos né você pega o carro cinco minutos tá no mercado tá em qualquer lugar é cinco minutos diferente de Porto Alegre tanto de carro quanto a pé de casal e a pé também a pé é dez e e e aqui em Porto Alegre eu gosto de ir no shopping quando dá vou na igreja restaurante vou no cinema com a minha esposa levo meu filho no colégio essas coisas normais cara, o que que te deixa mais feliz? o que me deixa feliz é eu fico muito feliz quando o Grêmio ganha, né cara isso é um é um sentimento profissional, né falando a vitória ela traz uma satisfação muito grande a gente que vive convive no futebol e eu tenho isso apesar de ser um cara que né pode parecer tranquilo eu sou um cara muito dentro de mim competitivo é assim como a maioria dos meus colegas né porque a gente vive no futebol e eu tô desde muito cedo então a gente com 13 anos eu entrei no Grêmio então já já tinha aquela pressão de vencer vencer sempre vencer então quando a gente vence assim é um sentimento muito bom né e e pessoal é o que me deixa feliz é estar com a minha família com as pessoas que eu gosto meus amigos é ter esses momentos momentos com a minha esposa com o meu filho com a minha mãe com as pessoas que a gente ama o que te deixa mais irritado a derrota sem dúvida nenhuma a derrota ela 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 machuca muito né qualquer derrota é e eu sou um cara que fico dois, três dias pensando é o que poderia ter sido feito diferente mas a derrota realmente me incomoda muito é mas a gente aprende também né tanto nas vitórias como nas derrotas livro preferido livro preferido a bíblia filme preferido eu não sou muito de filme eu tenho 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 aprendido a gostar de filme com o Bruno Grás com o Léo o pessoal é sócio do Netflix é eu já peguei agora eu fiz a minha conta mas eu tenho começado a gostar mais de filme o pessoal gosta muito de série né então eu tenho entrado nessa de série filme preferido cara não lembro já olhei alguns legais mas se tem problema de filme não tem problema porque a próxima pergunta é série também ou programa de TV favorito tem algum programas eu gosto de esporte né programa esporte qualquer programa de esporte aí eu gosto muito é pô olhei uma série agora esses dias muito bacana que vai ser difícil lembrar tão bacana que não consigo lembrar não, mas foi mesmo cara me prendeu pra caramba aí na concentração aí eu vou lembrar vou lembrar agora não tô lembrado e me responde tua cor preferida azul rede social que tu prefere mais usa eu tenho facebook instagram mas não sou um cara que uso mais às vezes alguma coisa pessoal mas mais na parte profissional mesmo não não sou muito de rede social banda ou música favorita eu gosto de gospel escuto muito gospel tenho vários vários grupos cantores que eu gosto poderia dizer fernandinho comida predileta um bom churrasco um dia marcante na tua vida tanto profissional quanto pessoal um dia marcante o nascimento do meu filho e a conquista da copa do brasil um ídolo na minha profissão eu tenho muitas referências eu poderia dizer o tafarel porque quando eu comecei a gostar de futebol ele era o goleiro da seleção então a minha primeira copa do mundo foi em 94 que eu acompanhei que eu entendia de futebol tinha sete anos sete anos e foi muito marcante eu lembro que a gente saia do colégio da escola mais cedo porque os jogos eram meio da tarde era um envolvimento muito grande e a gente foi campeão então marcou muito e o Derley sem dúvida nenhuma o Derley pra mim foi um cara que por ter toda essa história dentro do clube e pela pessoa que ele é acho que é um cara que sempre me deu força então acho que esses dois profissionais eu tenho como espelho um sonho ser campeão da Libertadores uma frase uma frase não tá morto quem peleia uma cidade cidade mais bonita que tu já visitou não vale campo bom cidade mais bonita que eu visitei tem várias assim que tu tem vontade de voltar em algum momento na Singapura melhor estádio que tu já jogou melhor estádio que eu já joguei não é puxa-saquismo mas a arena do Grêmio sem dúvida nenhuma tá tá entre os melhores estádios com certeza defesa mais bonita que tu já fez defesa mais bonita eu gosto muito de uma defesa do Fred uma cabeçada que foi comparada com o Gordon Banks acho que foi um grau de dificuldade bem elevado atacante mais complicado que tu já enfrentou que te deu mais problema imagina o filme que está passando na tua cabeça tem bastante tem bastante mas eu joguei alguns jogos contra o Guerreiro é um cara que incomoda bastante a defesa é um cara bem complicado de marcar tem muita força muita qualidade técnica o dia 7 de dezembro de 2016 em um sentimento fantástico é um dia único marcante tem muitas palavras esse dia não sai da memória esporte favorito fora o futebol eu gosto de Fórmula 1 se eu fosse jogador o que que tu seria rapaz só Deus sabe é cara eu quando eu era pequeno eu gostava de tanta coisa o pessoal brinca comigo eu tenho muito orgulho meu pai foi motorista de ônibus então eu queria quando na minha infância eu queria ser motorista de ônibus lembro que eu brincava pegava uma panela e brincava com a tampa da panela é pô depois aquela fase de querer ser dentista é até mesmo jornalismo uma época eu lembro que eu queria queria ser na minha infância olá nação tricolor estamos aqui com o Luan Edilson vamos que vamos tem mais pergunta não? não não é mas certamente seria algo acho que relacionado ao esporte porque eu gosto muito de esporte talvez educador físico alguma coisa nesse sentido eu não tenho nem até hoje eu não sei como é que eu tomei aquele gol mas ao mesmo tempo eu é um gol que não 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 me marca assim né pessoalmente a mim porque justamente porque não teve importância nenhuma é mas realmente foi foi um gol muito bonito e depois que eu tomei o gol que eu vi a bola entrando o que eu estava fazendo lá fora da área cara o que eu estava fazendo lá fora da área mas enfim o importante é que a gente foi campeão cara é mais fácil ficar cara a cara comigo aqui no nosso quadro que o Rogerão no dia a dia aqui aqui o Rogerão pega pesado mas é bom é bom tem que ser assim mesmo tem que ter muita cobrança treino forte pesado eu digo que a nossa a nossa profissão específica de goleiro é muito difícil né porque a gente treina vocês acompanham o nosso dia a dia a gente treina aqui inúmeras situações de jogo ou sei lá quantas bolas a gente treina num dia e às vezes no jogo a gente tem uma bola duas três no máximo que a gente tem que intervir né então é bem difícil cara mas é prazeroso essa nossa profissão assim né tem suas dificuldades falando específico do goleiro tem suas dificuldades mas a gente gosta não adianta meu velho muito obrigado eu que agradeço pra nós Marcelo Grói aqui do Cara a Cara na Grêmio TV saiu bem show de bola papo assim é bacana cara Música Música Legenda Adriana Zanotto